No Silêncio Jogando em meu pensamento Numa imensa solidão Somente flores e vento Eu naquele devaneio Saudades batendo em cheio Coração batia lento Pela presta da janela A brisa me diz que é ela Chega a qualquer momento Eu a esperar Enquanto as aves lá no céu Trocavam rosas Cheiro de rosas recendia no calor Na sombra amiga de um arbusto da floresta Meu peito em festa Tecia um ninho de amor No silêncio deste olhar Vagando em meu pensamento Numa imensa solidão Somente flores e vento Eu naquele devaneio Saudades batendo em cheio Coração batia lento Pela presta da janela A brisa me diz que ela Chega a qualquer momento Eu a esperar Enquanto as aves lá no céu Trocavam rosas Cheiro de rosas Cheiro de rosas Cheiro de rosas recendia no calor Na sombra amiga de um arbusto da floresta Meu peito em festa Tecia um ninho de amor Oh, 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 oh